Hi, students! Tudo bem? Aqui é a teacher Elayne. Espero que todos estejam bem. E vamos começar mais uma aulinha? Bom, essa aula é sobre commands, que são comandos. E o que é isso? Na aula anterior, nós vimos frases que vocês, alunos, usam muito em sala de aula, certo? Que é a classroom language, a linguagem em sala de aula. Então, hoje nós vamos ver os comandos que o professor dá em sala de aula. Então, por exemplo, em vez de pedir ao aluno para sentar em português, o professor de inglês vai dizer Sit down! Sit down, student! Abra o livro! Open your books! E assim por diante, tá? Eu dividi essa aula em duas partes. Quero que vocês não fiquem preocupados, né? A princípio parecem muitas frases e tal, mas são frases muito corriqueiras, frases que eu uso muito em sala de aula. Então, vocês vão pegar rapidinho. Com o tempo, eu não preciso mais usar o português. Eu vou só falando em inglês e vocês vão entendendo. De tanto falar a mesma frase, a mesma coisa, tá? Então, vamos a parte 1 aqui. Muito bem. Então, olha. Agora eu vou fazer o seguinte. Como vocês já estão mais acostumados com os vídeos, né? Eu vou fazer uma sequência. Eu vou falar a frase. Eu vou ler a frase em inglês e a tradução. Depois eu vou ler a frase mais duas vezes em inglês. E depois eu vou pedir para vocês repetirem duas vezes, tá? Então, quando eu disser now you, eu estou dizendo agora você. E quando eu disser again, eu estou dizendo de novo, tá? Então, vamos fazer aqui uma experiência. Vamos lá. Vamos ver o primeiro slide. Alright. Open your books. Abram seus livros. Open your books. Open your books. Now you. Open your books. Again. Open your books. Lembrando sempre que vocês devem repetir depois de mim e não junto comigo, tá? Vocês têm que me ouvir falar a frase primeiro para depois tentarem repetir da melhor maneira possível. Mais pertinho que vocês conseguirem. Ok? Então, quando eu disser now you, eu vou repetir a frase mais uma vez. E aí vocês vão dizer em seguida. Eu dou um tempinho para vocês falarem. Depois de mim. Alright? Então, vamos para o próximo. Close your books. Fechem seus livros. Close your books. Close your books. Now you. Close your books. Again. Close your books. Open the door. Open the door. Abra a porta. Open the door. Open the door. Now you. Open the door. Again. Open the door. Close the door. Open the door. Feche a porta. Close the door. Close the door. Close the door. Now you. Close the door. Again. Close the door. Close the door. Sit down. Sente-se. Sit down. Sit down. Sit down. Now you. Sit down. Again. Sit down. Stand up. Levante-se. Stand up. Stand up. Now you. Stand up. Again. Stand up. Clean the board, please. Apague o quadro, por favor. Clean the board, please. Clean the board, please. Now you. Clean the board, please. Again. Clean the board, please. Pay attention, please. Preste atenção, por favor. Pay attention, please. Pay attention, please. Now you. Pay attention, please. Pay attention, please. Pay attention, please. Stop talking, please. Parem de falar, por favor. Stop talking, please. Stop talking, please. Now you. Stop talking, please. Stop talking, please. Stop talking, please. Silence, please. Silêncio, por favor. Silence, please. Silence, please. Now you. Silence, please. Silence, please. Silence, please. Repeat after me. Repitam, depois de mim. Repeat after me. Repeat after me. Repeat after me. Now you. Repeat after me. Repeat after me. Repeat after me. Repeat, please. Repitam, por favor. Repeat, please. Repeat, please. Now you. Repeat, please. Again. Repeat, please. Look at me. Olhem para mim. Look at me. Look at me. Now you. Look at me. Again. Look at me. Put the trash in the trash can. Jogue o lixo na lixeira. Put the trash in the trash can. Put the trash in the trash can. Now you. Put the trash in the trash can. Again. Put the trash in the trash can. Alright, então essas foram as nossas frases de hoje Por que eu preciso repetir? Vocês podem estar se perguntando Porque são frases que vocês também podem usar, certo? Com coleguinha, em casa Na vida mesmo São frases importantes e comuns, né? Então, por isso que a gente aprende a falar também, ok? Então, vamos ao nosso homework, nosso trabalho de casa Olha, primeiro trabalho de casa O que eu pedi aqui? Copy each slide's sentences in their translation in the space below Copie as frases de cada slide e sua tradução no espaço abaixo Então, olha, nós temos 13 frases Coloquei a primeira aqui como exemplo Open your books Abram seus livros E aí, vocês vão continuar aqui Do segundo slide, da terceira figura Então, vocês vão escrever a frase E entre parênteses aqui A tradução Alright? Aí vocês vão construindo, então, um vocabulário para vocês, né? Depois disso, na segunda folhinha Write the correct command according to the pictures Escreva o comando correto de acordo com as figuras Então, nós temos aqui os comandos, certo? E as figuras Então, no número 1, o que seria isso aqui? Vocês vão procurar a frase certa, o comando certo E vão anotar aqui E assim por diante Ok? Don't forget to say please Não se esqueça de dizer, por favor Então, open the door Abra a porta Open the door, please Abra a porta, por favor Alright? Bye-bye, students Até a próxima aula Hi, students Tudo bem? Aqui é a teacher Elayne Espero que todos estejam bem E vamos começar mais uma aulinha? Bom, essa aula é sobre commands Que são comandos E o que é isso? Na aula anterior, nós vimos frases Que vocês, alunos, usam muito em sala de aula, certo? Que é a classroom language A linguagem em sala de aula Então, hoje nós vamos ver os comandos Que o professor dá em sala de aula Então, por exemplo Em vez de pedir ao aluno para sentar em português O professor de inglês vai dizer Sit down Sit down, student Abra o livro Open your books E assim por diante, tá? Eu dividi essa aula em duas partes Quero que vocês não fiquem preocupados, né? A princípio parecem muitas frases e tal Mas são frases muito corriqueiras Frases que eu uso muito em sala de aula Então, vocês vão pegar rapidinho Com o tempo Eu não preciso mais usar o português Eu vou só falando em inglês E vocês vão entendendo De tanto falar a mesma frase A mesma coisa, tá? Então, vamos a parte 1 aqui Muito bem Então, olha Agora eu vou fazer o seguinte Como vocês já estão mais acostumados Com os vídeos, né? Eu vou fazer uma sequência Eu vou falar a frase Eu vou ler a frase em inglês E a tradução Depois eu vou ler a frase mais duas vezes em inglês E depois eu vou pedir para vocês repetirem duas vezes, tá? Então, quando eu disser Now you Eu estou dizendo agora você E quando eu disser again Eu estou dizendo de novo, tá? Então, vamos fazer aqui uma experiência Vamos lá Vamos ver o primeiro slide Alright Open your books Abram seus livros Open your books Open your books Now you Open your books Again Open your books Lembrando sempre Lembrando sempre Que vocês devem repetir Depois de mim E não junto comigo, tá? Vocês têm que me ouvir Falar a frase primeiro Para depois tentarem repetir Da melhor maneira possível Mais pertinho Que vocês conseguirem Ok? Então, quando eu disser Now you Eu vou repetir a frase Mais uma vez E aí vocês vão dizer em seguida Eu dou um tempinho Para vocês falarem Depois de mim Alright? Então vamos para o próximo Close your books Fechem seus livros Close your books Close your books Now you Close your books Again Close your books Open the door Abra a porta Open the door Open the door Now you Open the door Again Open the door Open the door Close the door Feche a porta Close the door Close the door Now you Close the door Again Again, close the door, sit down, same to see you, sit down, sit down, now you, sit down, again, sit down, stand up, levant to see, stand up, stand up, now you, stand up, again, stand up, clean the board, please, apague o quadro, por favor, clean the board, please, clean the board, please, now you, clean the board, please, again, clean the board, please, pay attention, please, preste atenção, por favor, pay attention, please, pay attention, please, now you, pay attention, please, again, pay attention, please, stop talking, please, please, parem de falar, por favor, stop talking, please, stop talking, please, now you, stop talking, please, again, stop talking, please, silence, please, silêncio, por favor, silence, please, silence, please, silence, please, now you, silence, please, again, silence, please, repeat after me, repitam depois de mim, repeat after me, repeat after me, repeat repeat after me, repeat after me, repeat before me, repeat please, repeat repeat please, repitam, por favor, repeat please, repeat please, now you, repeat please, again, Again. Repeat, please. Look at me. Olhem para mim. Look at me. Look at me. Now you. Look at me. Again. Look at me. Put the trash in the trash can. Jogue o lixo na lixeira. Put the trash in the trash can. Put the trash in the trash can. Now you. Put the trash in the trash can. Again. Put the trash in the trash can. All right. Então essas foram as nossas frases de hoje. Por que eu preciso repetir? Vocês podem estar se perguntando porque são frases que vocês também podem usar, certo? Com coleguinha, em casa, na vida mesmo. São frases importantes e comuns, né? Então, por isso que a gente aprende a falar também, ok? Então vamos ao nosso homework, nosso trabalho de casa. Olha, primeiro trabalho de casa. O que eu pedi aqui? Copie as frases de cada slide e sua tradução no espaço abaixo. Então, olha, nós temos 13 frases. Coloquei a primeira aqui como exemplo. Open your books. Abram seus livros. E aí, vocês vão continuar aqui. Do segundo slide, da terceira figura, da quarta, tá? Então, vocês vão escrever a frase e entre parênteses aqui a tradução. All right? Aí vocês vão construindo, então, um vocabulário para vocês, né? Depois disso, na segunda folhinha, write the correct command according to the pictures. Escreva o comando correto de acordo com as figuras. Então, nós temos aqui os comandos, certo? E as figuras. Então, no número 1, o que seria isso aqui? Vocês vão procurar a frase certa, o comando certo e vão anotar aqui. E assim por diante, ok? Não se esqueça de dizer, por favor. Então, open the door. Abra a porta. Open the door, please. Abra a porta, por favor. All right? Bye-bye, students. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.